Olha, vim visitar meu filho, não foi o senador, foi meu filho E essas questões estão em segredo de justiça Eu já prestei o meu depoimento antes de ontem Vocês tomaram conhecimento porque alguém vazou 8 de janeiro, no 8 de janeiro eu repudiei as ações Ninguém podia admitir o que aconteceu, realmente uma agressão As instituições democráticas E é isso, é história E a gente procura paz Porque os problemas que acontecem no Brasil, todo mundo sofre Está votando aqui o arcabouço fiscal Não há da nossa parte ideia de impedir qualquer votação O PL é um partido grande na Câmara, são 99 parlamentares A gente não vai fazer uma reação, uma oposição radical Não é isso, é ajudar, apesar de não simpatizarmos com o governo Já sabemos, imagina o passado Nós queremos colaborar para que o Brasil não afracasse, não afunde Repito, eleições 22, paz na virada Temos conversado com o partido para a gente ver se a nossa melhor estratégia para o ano que vem Prefeitos e vereadores para o Brasil todo 26, só se discute depois de 24 É trazer para a normalidade, sem rancor da nossa parte Espero acotular também Pare de falar meu nome Presidente, tem receio de uma delação Presidente, não é cidadão, não é chamada, é convocada Então você vai ter muita possibilidade de vir A Michelle vai ter convocada? Olha, pera um pouquinho Quando mexe com o familiar, minha esposa no caso Ela deu uma entrevista muito grande A uma revista de ontem Que vai ter mostrado aqui o que ela falou no fim de semana Ela até desconhecia uma organização enorme o posto dela Ela tem quatro calhamaços de notas fiscais De todas as compras pessoais feitas por nós 19, 20, 21 e 22 Parece que a própria Polícia Federal me pode ter certeza Só que as compras dela é É absorvente É uma roupinha para filha É manicure, é cabeleireiro É isso, eu sacava em média 20 mil por mês Além de outras coisas que pagavam No meu, na minha conta pessoal Que é de Presidente da República Estou em 33 mil E do Exército estou em 12 mil reais Eu nunca usei o cartão corporativo meu Que eu podia sacar até 17 mil por mês Está à disposição de vocês Os 48 extraços Meu cartão corporativo Que, repito, podia sacar até 17 mil por mês Nunca saquei um centavo Nunca paguei uma conta sequer naquele cartão Eu fiz o melhor de mim Enquanto Presidente, né? Eu até faltou divulgar Eu desliguei o aquecedor Da piscina do Alvorada Que eu não sei qual é a despesa 10, 15, 20 mil por mês Fizemos o melhor de nós Por questão de imóveis Ela explica Móveis, pegou a móvel aqui Tem um responsável Tem uma sessão de patrimônio Não tem como sumir com móveis lá do Alvorada Meu Deus do céu Ela explicou A questão das 2 mil e poucos reais De moedas Que foi doada as moedas E explicou a questão das joias Porque ela nunca viu as joias A joia, no primeiro momento Falava que valia 16 milhões Estava lá que a gente tinha 96 Agora passou para 5 milhões E tem gente Tem peritos na Suíça, se não me engano Para ver o preço final daquela joia O que eu já tive de conhecimento Como não é uma joia Para se vender no mercado